Estou aqui numa ansiedade para aprender. Olha esse bolo, bolo mágico, três camadas para adoçar a nossa sexta-feira. Quem vai ensinar para a gente é a Ana Paula Novaes, chefe de cozinha. Oi, tudo bem? Oi, de novo, Márcio. Tudo bem? Tudo bem, você? Trouxe centos mil anos que a gente vê. É, eu também, né? Eu adorei, estou adorando te ver de novo. Agora, me explica esse bolo. Que coisa é essa, menina? Que coisa é incrível. Nossa, senta junto. Sério, o pessoal de casa tem que fazer, porque esse assina muito embaixo. Só para deixar o pessoal de casa com água na boca, você disse três camadas. São três camadas e uma só preparação. Primeiro, começando por baixo, é um flan, depois um creme e depois o genoise, que é um bolo de claras, tipo um pão de ló, por exemplo. Meu pai, que coisa boa. Então, assim, esse bolo chama, na França, gâteau magique, mas já está por todo mundo aí andando, essa é a receita. Mas eles mudaram um pouco. E assim, só se fala nisso agora. Ah, mas eu estou percebendo e eu também não vou mais parar de falar. Deixa eu passar para vocês os ingredientes. Olha, para preparar esse bolo mágico, vocês vão precisar de um copo de requeijão de leite. Deixa eu trocar de lugar com você. Um copo de requeijão de leite. Depois, um copo de requeijão de leite de coco. Uma colher de sopa de baunilha. Cinco ovos, clara em neve. Aí depois vem uma xícara cheia de açúcar. Uma xícara rasa de farinha de trigo. Meia xícara de manteiga sem sal, já derretida. E por incrível que pareça, para fechar só, açúcar de confeiteiro para polvilhar. É só isso. Voou. Se você perdeu alguma coisa, algum detalhe, já já vai estar atualizado no site, tá? Vamos ver aqui, você já colocou o leitinho? Então, aqui eu já coloquei o leite. Vou fazer uma infusão de leite, leite de coco e baunilha, só. Então, vamos esquecer aqui, já está misturado. Já deixa aqui. Deixa aqui para amornar. Ótimo. Então, agora vamos começar com a receita. Deixa eu ver para cá. Tá. Melhor. Bate as gemas, separa as gemas, né? E as claras. Tá? Açúcar. Vamos bater açúcar. Gema. Gema. Gema, é. Dá uma batida. Dá uma batidinha. Faz aquela misturinha básica. Misturinha básica, para começar. E o cheirinho da baunilha aqui do lado, com leite? Não, é uma delícia. Olha, vocês podem também usar essência de coco, um pouquinho, uma colher, meia colher de sopa, por exemplo. E misturar para dar aquele gosto mais forte de coco. É que vai muito do gosto da pessoa. É, depende do gosto da pessoa. Ou pode usar só leite. Só leite também. E não usar o leite de coco. Não. Bom, agora aqui a farinha de trigo. Exceciona um pouquinho a farinha de trigo. A gente já libera a bancada, fica mais fácil para o pessoal ver. Então, essa massa vai, olha, dando uma engrossada aqui, rapidinho. Enquanto isso, nosso leite está fazendo uma infusão. Agora vamos na manteiga derretida. Sim. Tá? É bem derretida. Isso, derretida. Olha, vai ficando mais grossinha. Vocês podem bater também na batedeira, tá? Ah, também, não tem problema. Isso. Ah, mas é rápido. É rápido. Segundo isso. Porque tem gente que não tem na batedeira. É lógico. Pode fazer. Olha. Vai engrossando mais. E agora, com o a... Você pode pegar? Claro, claro. Deixa eu descer aqui. O leitizinho. Deixa eu ver se tá... Tá quente ou não? Não, não tá. Pode pegar. Mas pega um pouquinho e deixa que eu ponha. É, tá bom. Porque aqui tá mais quentinho. Pode colocar. Só adicionando. Olha só. Tá adicionando delicadamente. Isso, obrigada. Melhor. Aí a gente vai colocar. Pode, colocando aos pouquinhos. Nossa, eu tomaria esse leite assim. Não, é delícia, é lixeira. Da essência. Tá. Vai colocando aos pouquinhos. Isso. Posso já finalizar? Pode finalizar, acabou. Aqui, pronto. Vocês podem reparar que a massa, ela fica super líquida. Fica, fica mesmo. Olha, muito líquida. Acabou. Agora, mesmo quente, não precisa deixar esfriar. Porque esse que é o segredo. Não precisa. Por isso que ele vai ficar mágico. Então, adicionamos as claras, tá? Tá. Em neve. O que acontece? Agora, não se deve mexer muito. Por quê? Por quê? Porque as claras que vão fazer aquela parte do genoise, que é o nosso bolo, que vai dar aquela casquinha que parece um bolo realmente, um pandeló, por exemplo. Você vê que são técnicas. São técnicaszinhas, é. Atentos. O que que acontece? Só mistura assim, ó, uma vez, tá? Só para as claras ficaram com gostinho da massa líquida, tá? Toda. Acabou. Ah, só isso? É, não mexe mais. Tá, e agora? E agora? Pega-se uma forma desmontável, tá? Só que detalhe, a massa vai ficar líquida. Então, ela vai vazar. Porque a forma é desmontável. Então, você passa papel filme todo, muito bem passado. Por que você colocou alumínio também? Eu coloco papel alumínio também. Para segurar mesmo, para não vazar. Para segurar mais, para não vazar, tá? E untar de manteiga e farinha de trigo normal. Untar normal do jeito que a gente conhece. Agora, detalhe, olha só, como que você tem o processo para colocar. Como que coloca? Primeiro, olha, com a espátula segura um pouquinho as claras e vai colocando o líquido. Tá? Não tem problema se cair um pouco a clara, não. Tá. Olha. Mas segura bem ela. Segura bem. Nossa, que interessante. Não conhecia. É super mágico mesmo. É super mágico. O que acontece, as claras agora por último. Ah, e olha aí. Olha só, gente. Detalhe, não mexe, não mistura tudo, não, hein? Não precisa. Deixa as claras assim. Só recapitulando até, na hora que ela foi colocar a clara, vocês viram? Ela só deu umas duas mexidinhas. Isso, para pegar o gosto da massa. Só para envolver pouca coisa. Da massa líquida, tá? Agora, com a espátula. Espaçando assim, tá? Olha só. Quero que vocês olhem um pouquinho. Como que você tá? Tá. Alisando. Você dá uma alisada. Ah, só? Acabou. Só isso. Tá? Forno 150, 160 graus. Quanto? Porque não pode ser 180. Porque essa massa desse bolo tem que assar devagar, lentamente. Ela é delicada. Delicadíssima. O que que acontece? Depende da sua forma. Essa forminha aqui levou de 50 a uma hora, tá? Tem que ter paciência. É um processo. Paciência. Quando começar a ficar douradinho, tá? Se tiver dourado, aí você tira. Vem aqui, Leão. O Leão tá me olhando. Você não vai me chamar? Já é. Criança. Ah, nessa hora? Esse bolo é a cara do Leão. É a cara dele. Olha aqui. Olha. Foi ao forno. Ela falou que é a minha cara porque é bolo com cara de bolo mesmo. Bolo de bolo. Não, esse bolo... Parece bolo da vovó. Olha que lindo. Parece. Bolo da vovó, né? Ah, e detalhe, pra finalizar, açúcar confeiteiro, tá? Que eu esqueci pra polvilé. Foi sim. Só isso. Ah, gente, o que que é isso? Repara, repara as três camadas primeiro. Tipo, flam, teme, genuagem. Se é a minha cara, eu tô bem na frente. Ah, eu também tô. Tomara que seja a minha cara também porque... Nossa Senhora, Deus me deu em orgasmo. Nossa, eu tava esperando. Obrigada. Você tava esperando a frase famosa. Ah, mas eu tava com saudade dessa frase. Não, Ana, peraí, só mais um pouquinho. Gente, não, uma coisa. Nossa. É sério. Eu não posso ter esse bolo em casa, né? Me remete à infância mesmo. Não é? Eu também. Eu lembrei da escola, da merenda. Vocês podem fazer de creme de amêndoas, pode fazer de chocolate, de soles de coco, vários sabores. O mais que eu fale, a questão não dá pra descrever a delícia que é esse bolo. Não dá. É um bolo mágico mesmo, né? Ana, deixa pra mim que eu vou comer. Se você quiser deixar mais pedaços, eu fico muito feliz também. Ana, eu te acho no Instagram, né? Isso. Arroba chefe Ana Paula. Arroba chefe Ana Paula. E no Facebook? A mesma coisa. Mesma coisa, chefe Ana Paula. Chefe Ana Novaes. Nossa, que coisa boa. Me dá um beijo, que eu amei. Adorei te ver e ver de novo. Obrigada. Do céu, que coisa boa, né? Gostou? Adorei também, gente. Dá um beijo nela. Muito obrigada. Tchau, linda. Tchau.